Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Sério, eu acho que Deco trouxe... O sol Não, mas tá muito quente Tá muito quente mesmo E eu tô toda assim E aí nada, viu? E aí zero, zero, zero Eu tô adorando meu cabelo nessa vibe tipo praia Tipo, eu acordei e ficou assim meu cabelo Tipo, no início ele fica um pouco estranho Mas depois ele tomou uma forma legal Ó, gente Tá vendo? Adoro E Lalaise sempre comigo, né? Porque se não fosse Lalaise, gente E o Gami, claro, né? Mas Lalaise pra preencher essas pontas minhas aqui, ó Esse preenchimento que a gente coloca aqui de cabelo Que nem aparece É minha vida Aqui, ó Quem me trouxe pra São Paulo aqui, ó Oi, gente O meu parceiro de programa Aguardem daqui Tô na TV pra vocês Olha Gente, acabei hoje, agora, neste momento Hoje não Hoje ainda continua sendo hoje, né? Mas nesse horário O ensaio de hoje aqui do programa E parei para tomar o meu cinelinho Antes do jantar Porque eu já tava com um pouquinho de... Tava reparando na coisa Hoje o pessoal até ficava falando comigo Que eu bebo muita água Tava bebendo muita água E o cinelinho me ajuda muito Antes eu acostumava a achar que Eu tava com... Eu confundia sede com fome Então eu tava com sede Eu fazia o quê? Comia E agora não Agora eu, ó Tomo minha aguinha maravilhosa Porque o cinelinho Ele ajuda, gente Estimula muito A gente beber água Vocês sabem que água É remédio, né? Praticamente Eu fui péssima Em tomar cápsulas Mas agora eu me acostumei Então ele já entra na minha rotina mesmo Já tem mais de um ano Como a gente já conversou aqui E me ajuda demais Se você está precisando também Parar com a estafa Que você tem De comer tudo Tá aqui, ó Que vai salvar a sua vida É esse produtinho aqui Que é super natural, gente Não tem nada que vá Te prejudicar Todo mundo pode tomar Não tem restrição Tá certo? Então eu vou colocar aqui Pra vocês verem lá Conhecer um pouquinho Gente, então Tô com uma carinha bem cansada Porque eu tô com uma dor de cabeça Aqui, ó Localizada aqui, ó Não se sai por nada nesse mundo E eu não tinha conseguido comer ainda Eu tô com um anjo daqui Em São Paulo Que apareceu na minha vida assim Lore, você lembra de mim? Lembra? Lá eu tô morando em São Paulo Que é Fê Oi, Fê Oi Fê tinha uma loja de natural De produtos naturais Lá onde eu moro E aí eu vivia lá Fazia feio Pegava tudo Aí ela me chamou lá De sabe Falei, Lore, eu tô com um projeto agora Maravilhoso Em São Paulo E eu tô agora em Sampa Dando curso de culinária saudável E Tirando a dieta do papel Falei, como é que é tirar a dieta do papel, gente? Aí ela Então Você vai me dar a sua dieta E eu vou literalmente tirá-la do papel Vou executar pra você Minha filha, eu tô precisando disso na minha vida Eu vou ficar não sei quantos dias em São Paulo agora E eu não tenho como comer Porque eu tenho uma mini cozinha aqui, ó, gente Mas eu acordo tão cansada Tanta coisa pra fazer Que eu falei Eu não vou conseguir cozinhar Eu vou ficar doente Porque quando eu não como Eu fico doente Eu tava aqui, ó Olha minha cara Desesperada Porque eu tava sem comer E ela falou Lore, eu tô indo levar a sua dieta agora Eu falei Graças a Deus Que eu tô com a fome, mulher Pelo amor de Deus Era de São Paulo Que precisar De dieta Tirar a dieta do papel Literalmente, ó Tudo organizadinho, gente Olha isso aqui Ela tá em contato com a Lala E tá, gente Com a Laís Que é a minha nutri E a Laís passou tudo direitinho pra ela Tava algumas semanas já Quase meses Sem dieta Porque eu não tava tendo tempo disso aqui De uma organização dessas Saladinhas, gente Olha isso As saladas Olha até banana Ela trouxe banana Tudo Os ovos Tudo Leitinho Que eu não posso tomar leite normal Tapioca Que eu amo Pra fazer Frutas Leite de coco Tudo Tudo, gente Sério Muito bom Fantástico Então eu vou colocar aqui pra vocês, tá? Se vocês precisarem E também de fazer esse curso Porque a gente às vezes Quer dar uma de cozinheira E não sabe fazer nada Tipo eu Só sei algumas coisinhas básicas E ela também dá esse curso De gastronomia de comida saudável, tá, gente? Olha que fantástico, gente Tudo no saquinho, ó Pronto Minha mãe hoje tá dormindo tranquila E ela também dá esse curso